Se você é fotógrafo, está entrando nesse mercado de fotografia ou até mesmo já está mais avançado no mercado e tem se perguntado sobre ter ou não as roupas para oferecer para o seu cliente no dia do ensaio, fica nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Isis Castro, criadora do Coisa de Fotógrafo e eu já estou há alguns anos na fotografia, já construí a minha carreira e uma das coisas que eu mais me orgulho da minha trajetória foi de ter colocado a minha essência ali, foi de ter conseguido ir contra a maré do mercado quando todo mundo estava seguindo por um caminho, eu conseguia parar e pensar cara, eu gosto disso, é isso que eu quero para mim? Então mesmo quando eu via todo o mercado, por exemplo, tendo acervo de roupa e eu não achava legal, eu conseguia montar ali a minha empresa que isso não fosse um problema, né? a porta das pessoas não fecharem comigo. A primeira coisa sobre esse assunto que é essencial de você pensar e que eu passei por esse momento é de pensar assim, por que eu estou com vontade de ter um acervo de roupa para disponibilizar para as minhas clientes? É porque as pessoas estão me pedindo? É porque eu quero? Eu acho bonito? Eu acho que vai agregar para o meu trabalho? Então a primeira coisa é você identificar a razão, o motivo, o porquê você quer ter esse acervo. Principalmente se for por, ah, existem pessoas me pedindo, eu não recomendo que você tenha. Por quê? Sempre vão te pedir coisas que você não faz. A dúvida da pessoa não quer dizer algo que você tenha que fazer. Então você fotografa só evento infantil, te pediram um orçamento de casamento, e aí você, ah, mas estão perguntando muito. Não, você não precisa entrar num nicho, num mercado, num estilo de fotografia que você não curte só porque você está vendo que existe demanda. O que você tem que fazer é aumentar a demanda pelo que você faz. Porque aí você vai conseguir o número, o faturamento que você quer por mês e os outros pedidos vão ser algo a mais. Você pode recomendar para outras pessoas do mercado, enfim. Então é só para não tapar o buraco ali com um band-aid, sabe? Olha realmente, cara, é isso que vai virar o jogo do meu negócio? Ou eu vou gastar mais um dinheirão e vou ficar frustrada depois porque, pô, agora eu investi em acervo e as pessoas não estão fechando? O que a gente acha é que quando a pessoa fala, ah, você tem acervo? Aí você vai falar, tenho, tenho sim. Aí que a pessoa vai falar, ah, perfeito, então vou fechar. E às vezes não vai ser isso. A segunda coisa é definir o que vai ter um acervo. Qual é o estilo desse acervo? Qual o estilo das roupas, das peças que você vai ter no seu estúdio? Isso não só estilo no sentido da moda, tá? Mas de características que você vai ter. Porque as roupas que as pessoas usam nas fotos passam uma mensagem. A gente consegue objetivos diferentes, vibes diferentes ali no ensaio de acordo com a vestimenta. Então observa se você vai montar esse acervo, por exemplo, com vestidos num estilo específico. Ou então eu vou montar um acervo, mas todo mundo aqui na minha cidade tá com aqueles vestidos voando. Eu não me identifico com isso, mas eu quero montar um acervo com roupa, com jaqueta jeans, com umas calças estilosas pras minhas clientes, com uns blusões. Então eu vou ter um acervo, mas um acervo diferenciado com um estilo de roupa que eu me identifico ou com algo diferente. Enfim, então pensa o tipo de acervo que você vai ter. Tanto nas cores, quanto nas peças. Consigo ver uma parceria com alguma marca? Porque às vezes você não precisa comprar aquelas roupas, né? Você pode ter uma parceria com uma marca que você vai lá, pega pra sessão, disponibiliza pra cliente e depois você pode pegar outras peças. Uma coisa também que é legal de você pensar é esse acervo, ele vai ser um apoio. Então assim, se a cliente comentar Ah, eu queria tanto, mas eu não tenho. Ou, ah, eu queria fazer com calça jeans, mas as minhas calças não estão dando mais pro ensaio de gestante. Ou, ah, eu queria uma jaqueta mais nesse estilo. Aí às vezes você vai falar Pô, eu tenho. Cara, já cansei de levar roupa minha, assim. Que às vezes a cliente comentou. Já levei até lençol da cama, gente. Pra ensaio. Porque eu queria... A cliente estava com uma roupa mais colorida. Aí eu falei, ah, se tiver uma colcha branca, um lençol branco pra cama vai ficar perfeito. Ela falou, existe tudo mais colorido, bege, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, tá bom, qual o tamanho da cama? Ah, beleza. É o mesmo tamanho da minha, eu levo o meu daqui. Então já aconteceu de levar, mas não é algo que tá incluso, que tá ali na minha proposta que, olha, você tem direito a tais peças, tá? Então, observa-se, cara. O acervo é muito importante, é o que as clientes estão contando. Eu vou ter que ter muita variedade aqui. Ou se é uma coisa que você vai citar ali na conversa, não vai estar lá na sua proposta, no seu contrato que tem, sabe? Outra coisa, observar se esse é um investimento que você pode fazer agora. Porque muitas vezes você vai ter que fazer a compra, né, de uma quantidade até pra poder divulgar que você tem um acervo e tal. E valorizar, não adianta um acervo de três peças, não é um acervo, tá? São algumas opções. Observar se, cara, talvez você esteja tirando o olhar de comprar, sei lá, mais cartão de memória, um bom HD, um computador melhor. E aí você vai conquistar aquele acervo dos sonhos. E outras coisas antes, né, mais urgentes, mais importantes, vão ficar pra depois. Você ganhou uma grana. Melhor do que você torrar esse dinheiro com uma coisa que você quer agora, às vezes é só você ficar com esse dinheiro. Não ficar desesperado pro próximo cliente chegar. Então ter esse respiro de ufa, tem dinheiro na conta, sabe? Então observa pra ver, cara, é o melhor momento de dar esse passo. Isso é importante também. E no momento da compra desse acervo, quando você estiver olhando, observa o estilo de loja, né, definindo o estilo de roupa, você vai conseguir pensar já em algumas lojas que você vai comprar. Quantidade também, isso é muito importante, né? Faz um planejamento do que você vai comprar pra não sair comprando de forma aleatória, porque depois você vai ter dez vestidos. E aí talvez seria mais interessante você ter quatro vestidos, sendo que dois são de um estilo, dois de outro, com cores diferentes. Você vai ter outras peças, né? Vai ter um macacão, uma jardineira, vai ter a peça ali, alguma roupa pro marido, vai ter uns acessórios, você vai conseguir colocar às vezes algum sapato específico. Então você realmente montar ali uma curadoria, né, de peças que vão valorizar o trabalho. E pra gente fechar, tiveram duas perguntas na caixinha que eu abri esses dias, e que eu até respondi lá no Instagram, então se você não segue, acompanha lá o Instagram, que todo dia eu tô respondendo dúvida, mostrando bastidores dos ensaios e tal. Uma pessoa me perguntou assim, Isis, a cliente não tem vestido longo pro ensaio e não faço acervo, eu devo ir atrás da roupa? E aí eu respondi três coisas, né? A primeira, de que ela não é obrigada, né, não é obrigação do fotógrafo ter que ir atrás da roupa do cliente, só porque ele não tem acervo, tá? É uma questão mais de posicionamento de marca, de você deixar isso claro no seu atendimento, de você orientar ali com relação às roupas, de não dar a entender que você tem as roupas, tá? Ou até o cliente tá arrumando confusão, que, ai, você que tem que ter as roupas. Não, fulano, em momento nenhum isso foi falado, aqui inclusive tá escrito que as roupas são do cliente, então se resguarda nesse sentido. Se você preferir ir comprar a roupa, eu tentaria já ter medida do cliente, estilo de roupa, combinar ali, se o valor que você gastar vai ser repassado pro cliente, mas, assim, essa opção eu acho meio furada, tá? Porque aí depois você compra, aí o cliente não gosta, acaba usando a roupa dela mesma, aí você foi lá e gastou aquele dinheiro. E terceira coisa, que eu tinha comentado aqui, a pergunta aqui tava, a cliente não tem vestido longo pro ensaio, o que eu devo fazer, né? Só serve vestido longo, tem tantas opções de roupas pros clientes, não precisa necessariamente ser um vestido longo pra um ensaio ficar bonito, então observa isso realmente pra conseguir até expandir a tua criatividade e ver outras opções e conseguir orientar a sua cliente de acordo com o que ela vai ter no guarda-roupa dela ou o que ela teria que ir atrás. E a outra dúvida que veio também era isso, o que fazer quando a cliente pergunta se tem roupa pra emprestar pro ensaio? Aí tinha aquela carinha assim derretida, né, da pessoa que não sabe o que fazer. E aí eu botei, respondei que não trabalha com acervo de roupa, mas que orienta a escolha das peças pra ficar tudo perfeito. Então muitas vezes a cliente, ela tá te perguntando, ela tá tirando uma dúvida. Não quer dizer que ela não vá fechar com você só porque você não tem acervo, tá? Então isso é importante. Não compliquem por medo. Muitas vezes é só você falar realmente, cara, a gente não trabalha com acervo, vou te orientar com tudo pra ficar perfeito, vou te mandar aqui algumas opções de roupas, de peças pra você ver se você tem aí no seu guarda-roupa também, vai tirando foto e me manda. Então você vira ali a situação, tá? E entender que, cara, tudo bem também se ela for a cliente que tá buscando um fotógrafo que tenha o acervo, tá? Isso não quer dizer que você vai morrer na praia e não vai conseguir viver de fotografia. É totalmente possível, eu te digo isso porque eu construí a minha carreira sem ter um acervo de roupas e recebendo várias vezes, né, mensagens de clientes perguntando se eu tinha, se eu não tinha. E, realmente, várias das clientes que perguntaram se eu tinha, era só uma dúvida, ela só queria saber. Porque, às vezes, é uma opção a mais pra ela, ela não tem que se preocupar com isso. Beleza, mas aí a gente foi, montou tudo ali, eu organizei com ela, ajudei, orientei, né, com tudo. E no ensaio ficou tudo perfeito também. Ela amou, não foi algo que quebrou ali a experiência da sessão e você pode fazer o mesmo aí no seu trabalho também. E se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, sobre acervo de roupas, sobre os ensaios, sobre direção, edição, coloca as suas perguntas aqui embaixo. Talvez eu pegue essas dúvidas e grave novos vídeos pra te responder sobre esses assuntos, tá bom? E se você não tá inscrito aqui no canal, não esquece, antes de fechar esse vídeo, se gostou da resposta, se foi respondido, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.